Programa Circuito Alagoas, um oferecimento Simpor Brasil, a marca do cimento forte. Produtos Coringa, dá gosto viver assim. Desmoto, a sua revendedora Honda em Arapiraca. Hotel Sol Nascente, conforto e segurança em Arapiraca. E Jeep, eficiência é a nossa meta. Grandioca Maragogi, diferente por natureza. Popular Alimentos, é gostoso e faz bem. Se une, seu futuro começa aqui. Pátio Arapiraca Garden Shopping, no coração de Alagoas. Olá, bom dia! Está no ar o Circuito Alagoas. Hoje gravado aqui, da pequenina e linda cidade de Tanque d'Arca, que comemorou 50 anos de emancipação política. Vamos conhecer sua história e também um pouco da administração do prefeito Ronei Valença. Também vamos a Arapiraca, ver como foi a festa de inauguração da cumieira do Pátio Arapiraca, que teve uma grande feijoada. E vamos também ao Parque Divina Luz, ver a grande vaquejada organizada pelo nosso amigo Angles. Tudo isso a partir de agora, no Circuito Alagoas de hoje. Vamos agora ao Parque Divina Luz, ver a vaquejada organizada pelo nosso amigo Angles. Música No último sábado estivemos em Arapiraca, a metrópole do futuro, para conferir de perto a inauguração da comieira do Pátio Arapiraca Garden Shopping, que vai gerar cerca de 3 mil empregos diretos e 3 mil empregos indiretos. A sua inauguração oficial está prevista para o mês de abril do próximo ano. O empreendimento está com mais de 80% das obras concluídas e vai atender o público estimado em 640 mil consumidores da região do Agreste, Sertão e Baixo São Francisco. Contando com 240 lojas e 6 salas de cinema, sendo uma delas de primeira tecnologia, a primeira 3D do interior do estado. Uma ampla praça de alimentação para mais de mil pessoas. O estacionamento contará com mais de 2 mil vagas. O Pátio Shopping Arapiraca Garden já está com 90% do seu espaço comercializado. Há 34 anos aqui nessa terra, viu essa terra dar os primeiros passos em um novo progresso em crescimento e agora um passo gigantesco, o marco de Arapiraca vindo desse shopping que mostra que Arapiraca com certeza é a metrópole do futuro. É verdade, o passo, como você bem disse, é gigantesco. Em verdade, não são 34 anos, são 38 anos. Ou seja, eu vi Arapiraca provisciana e hoje vejo Arapiraca metropolitana. E esse shopping, sobretudo, ela consolida o desenvolvimento desta terra. O Ministério Público, por sua vez, fica enormemente alegre. Ou seja, é uma cidade que se impulsiona no progresso, é amada pelo seu povo e é acatada pelos empresários. Portanto, o Estado de Parabéns não só o Guadalupe Irã Guerra, que fomentou o idealizador, o lutador para que isso acontecesse, como a população de Arapiraca e aqueles que acreditaram no investimento. Não é o maior do Estado de Alagoas só. Nós somos o segundo do interior do Nordeste e também dos dez maiores do Nordeste. Um tipo de satisfação para todos nós. É verdade. Isso é um sonho antigo, não meu, da população da Arapiraca, do Andrés de Alagoas, da necessidade de ter um grande centro de varejo. E, graças a Deus, nós trabalhamos durante os últimos cinco anos e estamos oferecendo na Arapiraca um shopping do Porto Nacional, um shopping contado de uma estrutura de lazer, de varejo de compra, supermercado, academia, centro médico, produtológico, vítimas operações da praça de alimentação, mais duzentas lojas de satélite, alameda de serviço, enfim. É um grande centro de varejo que, sem sombra de dúvida, vai mudar de forma significativa a realidade do agréstito do sertão de Alagoas. Um empreendimento como esse e tão grande envergadura, isso mostra três fatores, um tripé que a gente percebe como a Arapiraca é abençoada por Deus. Primeiro pela sua localização, depois pelos seus visionários, se não fossem pessoas que acreditassem numa obra como essa, num investimento como esse, e acreditassem nessa terra, eu acho que isso não poderia acontecer. A coragem desses grandes investidores. E depois pela sociedade, a Arapiraquense, a Grestine e o sertanejo, que vai se beneficiar com essa obra, e sem sombra de dúvida, é um grande presente, um grande presente que o Estado de Alagoas hoje recebe com esse grande shopping. E a Arapiraca entrega a Alagoas, em abril do ano que vem, o maior complexo de varejo do Estado. O fato de a Arapiraca é muito maior em área física e em área de locações do que os dois shoppings hoje da capital. E eu digo isso porque participei ativamente da construção e gestão dos dois empreendimentos da capital. Mas, a Arapiraca tem 240 lojas, 10 lojas amplas, 6 salas de cinema, uma área de lazer fantástica, uma área de alimentação fantástica, um entorno fantástico. É um shopping, é um marco, como você bem disse, uma cidade e a metrópole do futuro. A Arapiraca no seu entorno, nós temos quase 1 milhão e 100 de habitantes em todo o entorno do agré, do sertão e da área ribeirinha. No próximo bloco, a gente vai à pequenina e bonita cidade de Tanque da Arca, ver como foi a festa de emancipação política daquele município. É logo depois do intervalo. A CCB Simpor Cimentos do Brasil está em Alagoas produzindo cimento para toda a vida. Sua unidade em São Miguel dos Campos segue rigorosamente todas as normas ambientais exigidas. A Simpor participa também de projetos sociais como o Projeto Pescar, que busca capacitar jovens para o mercado de trabalho. A Simpor cuida ainda do meio ambiente, recolhendo pneus inservíveis para queimarem seus forros, evitando que se transforme em criatórios do mosquito da dengue. CCB Simpor Cimentos do Brasil. Cimento para toda a vida. Música Mar azul, águas cristalinas e areias brancas. Um paraíso tropical. Assim é o local onde fica o Grande Oca Maragogi. Apartamentos confortáveis e suítes para quem precisa de um momento especial. Uma enorme piscina com bar molhado para refrescar os momentos de calor. O Grande Oca Maragogi oferece ainda moderna boate e um restaurante com cardápio variado. Também estará à disposição dos hóspedes do restaurante Ixos, com um mini idealizado para ocasiões especiais. O Grande Oca Maragogi. Diferente por natureza. A Popular Alimentos é uma das maiores marcas do Nordeste. O segredo do nosso sucesso está dentro de cada embalagem. Pois os nossos produtos são feitos com muito mais amor. Que vão direto para a sua mesa, com muito mais sabor. Popular Alimentos é gostoso e faz bem. Música O primeiro shopping de Arapiraca já está em fase final de obras. Pátio Arapiraca Garden Shopping. 640 mil consumidores. Muito mais conforto para você. As maiores marcas e as melhores lojas. Mais de 19 opções de restaurantes e fast food. Complexo com 6 salas de cinema. Localizado na principal via de acesso do interior do estado. 90% comercializado. Obras em fase final. Pátio Arapiraca Garden Shopping. No coração de Alagoas. Eu sinto orgulho de ensinar na CEUNE. Porque a CEUNE é mais que uma instituição de ensino. É uma verdadeira fábrica de talentos. Ensinar na CEUNE é cultivar amizades por toda a vida. Vestibular CEUNE. Inscrições até 23 de novembro. Venha para a CEUNE. Porque o seu futuro começa aqui. Em Delmiro Gouveia você encontra conforto e segurança em hospedagem na Pousada Bezerra. Localizada no centro da cidade. Com confortáveis apartamentos totalmente imobiliados. Com frigobar, ar-condicionado e TV. O café da manhã é o melhor da região. E uma grande variedade para todos os gostos. Rua 7 de setembro, número 43, centro. Fone 3641 1127. E uma grande variedade para todos os gostos.